Pô, era aqui quem foi o Fundo Foxy, mano, 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 hoje, hoje, a gente vai jogar de Linfei pra representar o Makoto, hoje eu vou mostrar minhas verdadeiras habilidades de Rei Cannon jogando de Linfei, mano, já tem um vídeo aí de Linfei no canal, mas hoje eu quero representar a Linfei porque é um legend com muito potencial esquecido, igual a Izeia, e eu vou demonstrar aqui, mano, hoje eu sou Tonaipe Makotoe, Gimpano Geral de Cannon, simbora, mano, caímos aqui com uma Ieda, velho, PXNDC, mandar um salve pra ele, não respondeu salve, então é isso, mano, vamos aqui pra partida, vamos ver se eu consigo vencer dele ou vamos perder, eu acho que eu vou vencer porque eu tô de Makotoe, né, pai, quando você tá de Makotoe, quando a onda bater, ela vai te levar, é isso, mano, ó, quase acertamos uma rid nele ali, ih, rapaz, já fui ridado aqui, o moleque já lava bem, aparentemente, o moleque meia ai daí, velho, ah, o tron não pegou, ok, puxando a Gauntlet, GP, não pegou, nossa, nossa, meu Deus, como eu errei aquilo, é, acho que vamos levar Primeiro estoque Não Calma Ih, ó Ih, tá muito Tá muito tenso, hein Será que vai levar ele ou eu? Eu Levei a primeira estoque E vamos pra segunda estoque aí, mano Será que saiu algum gimp de que? Não, vamos ver Vamos ver Ih, ele tentou Ele tentou Ele tentou Ó Ó, ó, ó Ah, mano Isso vai ser ganho muito rápido Ah, falhei, falhei Uh Não Eu falhei Eu falhei Eu errei Mano, eu errei Ainda bem que eu tenho Nossa Oh, oh Quase saiu um gimp muito pica, velho Quase saiu, mano Oh, é o Hoje eu tô na ipmakoto Eu tô falando pra vocês Tô na ipmakoto Só os gimp de canon Se eu tivesse acertado aquilo ali Seria incrível, mano Nossa Primeira play do canal, velho Eu acho Ai, meu Deus Um a um Todo mundo É No branco E eu vou tentar, mano Meu Deus, velho Meu Deus, velho Mano, ele tá me combando demais Calma, calma, calma Uh Ele puxou a blaster Aparentemente blaster é o melhor pick dele Vou dar a sightseek Hum Será? Será que é que é o meu ou dele? Ele vai dar a sightseek? Não Ok 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 Ah, eu tive a chance de Mano, eu sou muito burro Levamos pra casa Família limfeizinha Tá como? Sagaz, mano Sagaz Vamos pra próxima partida Quando eu achar eu volto Bater Mentira, mano Mano Achamos um Isaiah Tá de brincadeira O momento mais épico da minha vida, mano Um main Isaiah Não, não, menor Não, isso tem que ser registrado Main Isaiah Não, eu vou Vou fazer amizade com esse moleque Eu vou fazer amizade Meu melhor amigo Não, não Amizade Ó Vai ver de novo Nossa, amizade, menor Nunca mais vi um main Isaiah na vida É isso Fora aí Vamos, menor Vamos, vamos pra partida Eu e um main Isaiah, velho Nossa, sai louco Eu não posso perder, né? Senão, se eu perder Vamos falar Ih, não é o melhor main Isaiah do mundial, velho Moleque joga bem Ó, moleque joga bem Vamos ver Putz, o canon dele tá sem textura Porque eu tava usando o mod Ó Leitura Lemos ele ali, mano Já entrou em desespero Dá um sig Hum, quase, mano Macotão O macotão que sabe Se fosse o macotão ali Ele sabia daquele gimp, mano Eu errei, velho Perdão, perdão Fãs de todo o Brasil Calma Ó Ó GP Troll É isso Levamos o primeiro estoque do Isaiah pra casa, mano Uh Ai, quase gimpiei ele Quase, mano Se eu tivesse acertado Ele tá usando duas armas sem textura, mano Nem ferrando Quase gimpando Mano, hoje eu tô o naipe macotão mesmo, velho Ah, mano Cai na... Mano 25 anos jogando o Isaiah Pra cair nessa sidecid Pelo amor de Deus, Phantom Fox Moleque incorporou o sagacismo aqui, velho Moleque joga muito Deu ruim, hein Ó O que? Mano O Troll não pegou Vixe Isaiah Mano, o poder do Isaiah Eu não posso contestar o poder do Isaiah Ele se matou, ele entrou em desespero e se matou É isso, mano Vamos aqui, então, velho Agora, último estoque do Isaiah Vamos ver como ele vai se sair Ih, será que eu vou tomar gimp do Isaiah? Meu Deus, velho Eu vou perder pro Isaiah Porque a Isaiah é incompreensível, velho É muito bom, velho A Isaiah é muito bom Catar, mano Vou ter que dar uma de macotão, hein Ó, vamos ver se eu consigo dar uma de macotão Eu errei Ih, quase tomei read Quase tomei read Ó Levamos pra casa, família É isso Vamo aqui, mano Vamo com o Kalikaki 9531, velho Manix Mano, tava falando com aquele Isaiah lá, mano Que a gente caiu na partida anterior Muito humilde ele É, ele até vai passar no canal aqui, mano Então, se tu, minha Isaiah, estiver vendo esse vídeo aí, mano Comenta aí, mano Pra eu saber quem é tu, velho Muito humilde você Muito humilde, velho Agora, vamo aqui, ó Contra o Manix, velho Ui, meu Deus Eu vou seguir empado Calma Tem o Dodge Calma Vou ensinar ele como que se guimpa a naipe macotão, pai Pra ele entrar em desespero Ó Naipe macotão Quando o Makoto bater Quando o Makoto te levar É mais um, é melhor esperar, mano É isso aí, velho Ó Eu me matei Makoto, Makoto Não me processa, tá Makoto, calma Makoto, era brincadeira Mano, agora Ó Vamo Hayelo gameplay Ó Vou guimpar ele Vou guimpar ele, ó Ó Ih, eu errei Ó Naipe macotão Ó, presta atenção Esse vídeo é representando o Makoto Jogando que nem ele Ó Ó Mano, mentira que aquela signa não pegou Ai, mano Eu odeio esses Dodge neutro aí Que os caras dão, velho Deu ruim Meu Deus, velho Calma, calma, calma What the fuck Pronto Levei, levei Primeiro estoque Eu perdi o canhão Peguei o canhão Ok Levamos o segundo estoque dele, mano Só as guimparas sagais hoje Só as guimparas sagais Mano, eu vou jogar um pouco de Katar Pra representar o Makotão Que é menqueno em Katar, velho Raiello, Makotão Ai Hum, quase saiu uma read Quase Meu Deus Mano, eu odeio quando isso acontece Perdemos a estoque E ele se matou É isso, família Já vencemos Bom, guys Já deu 10 minutinhos de vídeo aqui Pra vocês vai dar uns 8 Porque eu vou dar umas cortadas, né Então, mano Espero Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano É... Deixa o like se quiser Se não quiser Não precisa, mano O vídeo aí Seu dedo é seu Tu que escolha aí se quiser ou não Bom, mano Só comenta aí o que vocês querem Pro próximo vídeo Que eu tô sem ideia Abraço da Raposa Verde E foi